...oradores dos redutos que relatam uma época marcada pela tristeza, sofrimento e dor. E em seus dias atuais, as novas gerações desse marco histórico não se envergonham em dizer que seus antepassados lutavam acima de tudo em busca de paz. Convidamos os alunos da segunda 2 e segunda 3 para representar através da dança a guerra e a paz. Música 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 Música